Veio de Deus Te amando cada vez mais Com Jesus este amor não terá fim Sempre sonhei em unir-me com alguém E muitas vezes errei sem pensar Mas há um tempo pra tudo eu cheguei Há um tempo de te encontrar Este amor nunca mais terá fim Este amor nunca irá se acabar Só Jesus pra manter este amor Com Jesus em sempre te amar Este amor nunca mais terá fim Este amor nunca irá se acabar Só Jesus pra manter este amor Com Jesus em sempre te amar Vemente foi teu olhar O teu falar me aproximou Palavras doces no ar Meu coração se encheu de amor Orei a Deus e me aproximei Pra te falar do amor Grande amor Grande amor Pedindo a Deus teu amor Este amor nunca mais terá fim Este amor nunca mais terá fim Este amor nunca irá se acabar Só Jesus pra manter este amor Só Jesus pra manter este amor E de sempre te amar E de sempre te amar Eu 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 de sempre te amar Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Se não tiver Se não tiver O teu amor sem flor Eu sem ver Eu sem ver E não passo E não passo, meu Deus De um jardim sem flor Sou como uma folha ao vento Que vai pra distante Não passo, meu Deus Não passo, meu Deus De um grão de areia Insignificante Quem sou eu Quem sou eu Se não tiver Se não tiver A tua mão comigo Sou alguém Que caminha errante Correndo o perigo Eu não passo De história contada No tempo esquecida Sou feito Caminho errado Estrada perdida Sem teu amor Sem teu amor Sou estrela Que há tempo Já perdeu O seu brilho Eu sou feito Benino carente Brincando sozinho Sem teu amor Sou alguém Sou alguém Que se foi E não deixou Saudades Sou mais um A caminhar na multidão Em busca da felicidade Quem sou eu Se não tiver A tua mão Comigo Sou alguém Que caminha errante Correndo o perigo Eu não passo Com o perigo De história contada No tempo esquecida No tempo esquecida Eu sou feito Eu sou feito Menino carente Menino carente Brincando sozinho Sem teu amor Sem teu amor Sou alguém Que se foi E não deixou Saudades Sou mais um A caminhar na multidão Em busca da felicidade Felicidade